Ela me pediu a spark, juro que eu tentei Essa B não é na B, mas ela liga todo mês Ela acha que eu não sei um bloco nessa bitch Sabe que eu tô rich, por isso que é pra minha house Quer contar cash, bitch, quer ir pra minha casa Quer contar cash, bitch, então fica apelado Quer ir pra minha casa, bitch, se quiser safada Quer ir pra minha casa, bitch, quer carburar as asas Ela me ligou de novo, então eu joguei essa na B Ela acha que me engana, mas eu nem deixo se envolver Sei que é porque pra que eu deixo no bloco você Porque se me ligou de novo, já disse não vou te atender Bitch, eu não vou te atender, não agir, tá ligado Tô fazendo esse gay, essa porra vem me matar Pega esse rock, se joga ou não Vai de amor, meu coração é lá quebrou Eu tô cipando esse ninho, vai de amor É assim, cipando esse oxe Essa porra faz de meu rim Vai de fashion camber, tô com a minha house Bitch, eu não me importo, tô formando ISIS Follow limit, é limito Responde em meus stories, me chama de amor Você responde em meus stories, chamando de amor Você falava que me amava, então por que me deixa aqui? Tô aqui, mas ainda tô subindo ninguém Falando na minha cara, falou que me amava E minha moça se me deixa sozinha, mas tá bom, eu não ligo Essa pita batendo na porta, chamando de amor, chamando de vinho Mas cantando dela, eu não sou idiota Eu tô fora do outro, escolhendo um pouco A minha charita solvando a mim Olhando meu logo, mentindo a minha cara Ainda não entendo por que foi assim O que eu fiz, eu não sei O que você entra no meio Malheceu porque eu tô com você Me cantei naquele seu sorriso Bitch, eu não vou te atender Não adianta ligar Tô fazendo esse gay, essa porra vem me matar Pega esse rec, esse jogo não Badia burra no meu coração, ela quebrou E eu tô se planicilinha Badia de amor, é assim Se planicilinha Essa porra faz de meu rei Badia fashion, quer? Porta com a minha heart Bitch, eu não me importo Eu tô formando mais Fala na beat, ela me irritou Responde em meus stories, me chama de amor Você responde em meus stories, me chama de amor Você falou que me ama, então por que me deixa aqui?